Infelizmente, a vida dura de algumas mulheres as faz endurecer o comportamento natural que a biologia nos fez herdar. Outras recebem a imposição pelo padrão de igualdade, que é terrível, pois anula quem somos naturalmente. No entanto, pequenas escolhas podem mudar isso. Sim, escolhas! São elas que geram ações para uma vida mais cuidadosa e um novo estilo. Quer descobrir como despertar sua feminilidade? Então fique comigo até o final desse vídeo. Olá gente estilosa! Sejam bem-vindas ao canal Faculdade de Estilo. Eu sou a Bela Milani e aqui eu trago dicas de moda direto ao ponto. E se você quer aprender a se vestir melhor, já se inscreve aqui no canal. E a primeira dica de como ser mais feminina é escolha de tecidos. É incrível como brincar com tecidos diferentes pode injetar uma pitada de feminilidade em você instantaneamente. Experimente rendas, setim, lese, organza, veludo, jersey ou camurça. Essas diferentes opções de textura adicionam uma camada de dimensão ao seu visual. Então invista! Segunda dica, use mais saias e vestidos. As saias e vestidos são os itens mais exclusivos associados às mulheres. Eles são elegantes, confortáveis, fáceis de colocar. Simplesmente todas as mulheres ficam femininas sem esforço. Deixe de lado o jeans e a camiseta e escolha um vestido de verão floral e observe a quantidade extra de atenção que você pode obter. Ah, e se você precisar atualizar o guarda-roupa com peças mais delicadas e femininas, a Shein é o lugar ideal. E ao adicionar esse código exclusivo ou apenas clicar no link da descrição e aceitar o convite para vinculá-lo automaticamente, você ainda ganha um desconto extra nas suas próximas comprinhas. E a terceira dica é, atente-se às roupas íntimas. Meninas, chega de roupas íntimas velhas e gastas. Não reserve seus melhores conjuntos apenas para ocasiões especiais e no dia a dia só escolha os trapos porque ninguém tá vendo. Procure usar um conjunto confortável e bonito no seu cotidiano e você vai se sentir instantaneamente elegante e poderosa. Faça o teste e comprove. Roupas íntimas mais adequadas e bonitas não apenas promovem a saúde, mas também elevam sua autoestima. Quarta dica de como ser mais feminina, atrai olhares sem se vender. Você não precisa mostrar muito decote, muitas pernas e o quão curvilínea você é em vestidos colados só para parecer feminina. Na verdade, muitas pessoas tendem a associar isto a mulheres que estão tentando demais chamar atenção ou está se vendendo e perdendo sua dignidade. A feminilidade é modesta, mostra apenas o suficiente para despertar a imaginação. Ou seja, uma cintura marcada ou um jogo de mostra e esconde é mais eficaz. Quinta dica, explore mais cores. As cores têm o poder incrível de influenciar nossa aparência e podem realçar sua feminilidade e adicionar um toque especial ao seu estilo. As cores vivas têm o dom de transmitir energia e vitalidade. Elas podem instantaneamente iluminar seu visual, criando uma aura radiante ao seu redor. Além disso, os tons pastéis e estampas atemporais como poás e florais delicados evocam um charme clássico e romântico. Sexta dica, use calçados mais femininos. É fato que os tênis são pra lá de fashion e exalam conforto. Mas você sabia que dá pra usar calçados tão confortáveis quanto, só que com um design mais feminino e delicado? Neste caso, alternativas como sapatilhas, espadrilhe, sandálias delicadas e etc. são mais recomendadas pra este propósito. E se você deseja expressar ainda mais feminilidade, não posso deixar de mencionar os saltos altos. No entanto, eles não precisam ser desconfortáveis. Existem modelos de salto bloco, plataforma ou até com uma altura mais moderada que podem ser escolhidos. Sétima dica, acessórios delicados. A feminilidade está ligada a peças delicadas e discretas com um toque elegante. Então, em vez dos grandes relógios que dominam seus pulsos, experimente um relógio feminino mais fino e complete com um brinco de pérolas ou argolas, ou um pingente, ou um colar delicado, ou até mesmo uma pulseira. Tá gostando do vídeo? Então já deixa seu like aqui embaixo pra nos mostrar seu apoio. E a oitava dica é bolsas clássicas. Mochilas não. Deixe isso para as crianças e aventureiros. Se você quiser se vestir de forma mais feminina, certifique-se de pegar uma bolsa bonita e clássica que pareça feminina. Uma boa bolsa não só une toda a sua roupa, mas também transforma o look básico em elegante rapidamente. Invista em uma boa bolsa que seja durável e possa combinar com uma tonelada de roupas sem esforço. 9ª dica. Dá cabeça aos pés. Você não quer levantar os braços e mostrar as axilas por fazer ou pernas peludas, unhas ruídas, pele áspera e cabelo maltratado porque você não se importou o suficiente. Portanto, cuide bem da cabeça aos pés. Certifique-se de olhar um espelho inteiro apenas para garantir se está tudo ok. E a dica 10 é, aprecie o belo. Já que esse assunto por si só pode ser considerado polêmico nos dias atuais, decidi finalizá-lo de maneira marcante, que é, aprecie a beleza. E não, a beleza não é relativa. Se vocês estiverem interessadas em um vídeo dedicado exclusivamente a esse tema, por favor, deixe seus comentários abaixo que eu vou amar trazer aqui para o canal. Mas perceba que a rebelião moderna contra o belo é uma rebelião contra tudo aquilo que Deus criou. A natureza é a prova de que a beleza tem harmonia. Por exemplo, observe como nela todas as cores se encaixam perfeitamente uma nas outras. O belo revela um propósito de existir, que deriva da essência daquilo que ele é. Sendo assim, a mulher só será integralmente bela se ela revelar em sua estética a sua essência feminina. Se ela tentar, todavia, exalar aquilo que ela não foi chamada para ser, haverá um ruído em sua imagem. O mesmo acontece quando olhamos para uma bela praia. Mas com sujeiras jogadas na areia, ela torna-se corrompida, perde o seu propósito. Então, estimule o seu olhar a apreciar a beleza e, como resultado, fortalecerá a sua feminilidade e criatividade. Bom, estilosa, agora me conta. Você está no time que é a favor da beleza e feminilidade? Ou você está indo contra a beleza e discorda do que eu falei aqui? Escreva seu comentário que eu quero muito saber. Agora eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal pra ficar legal. Aproveite essas dicas e desfile por aí. Tchau, tchau.